A Guarnição A guimba e a fumaça do meu cigarro Cego o olho do soldado que pensou em me ferir Com sorriso derrubo uma tropa inteira Mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir O gole da cachaça esquicho no ar Chorando na labutou sua corrente se quebrar E o golpe do destino esse eu sinto mas não caio Guerreio é no lombo do meu cavalo Guerreio é no lombo do meu cavalo Bala vem mas eu não caio Armadura é proteção Avanço sob a noite iluminado Luto sem pestanejar Derrubo sem me esforçar A Guarnição A Guimba e a fumaça do meu cigarro Cego o olho do soldado que pensou em me ferir Com sorriso derrubo uma tropa inteira Mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir O gole da cachaça esquicho no ar Chorando na labutou sua corrente se quebrar E o golpe do destino esse eu sinto mas não caio Guerreio é no lombo do meu cavalo 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 Bala vem mas eu não caio Armadura é proteção Avanço sob a noite iluminado Luto sem pestanejar Derrubo sem me esforçar A Guarnição Guerreio é no lombo do meu cavalo 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 Guerreio, Guerreio, Guerreio Obrigado por assistir